Enquanto presidente do Greice, Empresas Responsáveis considero este prémio da maior importância, Alfredo da Silva foi um dos grandes empreendedores do nosso país, uma pessoa profundamente responsável, social e ambientalmente à época dele. Sempre promoveu muito a investigação, é conhecido por isso e, portanto, este prémio de investigação na área do empreendedorismo e da sustentabilidade é da maior relevância, sobretudo se tivermos presentes que a sustentabilidade é absolutamente determinante para nos levar ao futuro.